Olá, eu sou a Alessandra Lobo do Empodério Marquiteta. Eu fiz o Arras na Marca Pessoal com a Caroline Caracas e foi determinante para eu começar a entender e a perceber como é que funciona a minha autoimagem e como é que isso está refletido no meu posicionamento, na minha construção do meu negócio. Eu antes tinha uma visão muito deturpada, muito equivocada dessa questão da imagem pessoal e principalmente dessa construção da marca pessoal. Eu não percebi a importância de algumas coisas e a Caroline no curso consegue desvendar tudo isso e me fez deixar de ter certas crenças limitadoras que me impediam de crescer, me impediam de chegar aonde eu queria chegar. Hoje eu consigo perceber claramente o resultado da aplicação direta dos ensinamentos, das coisas que a Caroline colocou no curso e consigo perceber tanto das visualizações que eu consigo no meu Instagram, mas não só, na minha relação com os meus clientes, com as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia, independentemente de serem clientes ou não. Hoje eu consigo dizer que eu tenho, eu posso dizer que eu tenho uma visão muito mais abrangente do que é a minha marca pessoal. Obrigada, Carol. E é tudo que eu tenho para te dizer. Muito obrigada mesmo.